Olá pessoal inscrito no meu canal aqui hoje eu quero fazer uma coisa muito boa para vocês vou ensinar a fazer realmente um suporte para projetor e aqui vai ser uma misteira uma chapa para colocar no fogão a lenha e fazer uma carninha daquele jeitinho que vocês mais gostam a primeiro vou ter que arrancar essa antena e é muito difícil arrancar sabe essa antena tá sem utilidade tem muito tempo agora as TVs agora pela internet então não tem utilidade então vamos a obra né galera vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos lá vamos testar nossa antena aqui ó eu virei aqui um pouquinho de lado para pegar mais sinal aqui ó vou ligar aqui ó tá ligado atrás da TV aqui ó tá ligado atrás da TV e eu vou ligar aqui para vocês verem ó e vamos ver e vamos ver pronto liguei gente agora vou trocar de canal vamos lá 2 e aí E aí Olha só pessoal ó 40 canais 52 45 E aqui o lugar é alto Está pegando o lugar mais baixo Todos os canais 40 Lugar baixo, você tem que colocar lá em cima da laje Está pegando com aquele lugar alto Está ligado a anteninha Feito com LMB de parabólica Olha o que você vê Vou lá nos canais abertos 13 Vou pôr o 12 O pessoal gosta da Globo Olha a Globo A Globo, passei direto 13 Globo Está passando velozes e foliosas Globo 10, esse canal aqui eu não conheço 10.1 Tudo em HD, gente A Bandeirantes, a SBT A Bandeirantes Aqui a Bandeirantes Olha como é que pega limpinho, gente Olha 5, Alterosa Ó, pulei É que esse controle aqui é meio doido Alterosa Rebelde Esté Vou lá De novo Aí, o 2 de novo Ó, pulei Eu pulo muito Tem muito canal, gente É isso aí, ó Gente aqui, ó Tá aqui a nossa anteninha Curte aí Compartilha esse vídeo E vamos, gente Aproveitar tudo da nossa parabólica Aqui, ó Esse aqui é o MB Fica lá na ponta parabólica Tá aí, gente, ó No mais, um abraço a todos Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E, ó Senta o dedo aí, gente Compartilha e senta o dedo Dá joinha aí Muito obrigado a todos E se inscreva no canal Não esqueça de se inscrever E vamos lá, João Vamos ser amigos E vamos fazer mais vídeo pra vocês Falou, gente Até mais Fui Tem um parafuso aqui Fácil tirar Você vai usar a chave 11 Olha aqui, ó Usa a chave 11 Que ela dá certinho nessas coisas Tá deu? Olha só Vamos tirar aqui E tirar do outro lado Tem mais um parafuso do lado de cara Você vai tirar esse lado aqui Uma mão só não dá Só um minutinho, gente Gente, tirei o parafuso Ó Tirei essa parte aqui, ó Essa parte nós vamos usar Pra prender o nosso projetor Entendeu? Essa parte Fica guardadinha aqui E tá aqui, ó Nosso suporte projetor Aqui, ó A base onde vai na parede E aqui onde vai o projetor Se quiser até diminuir o cano aqui um pouco Pode cortar ele um pouco Mas vamos ver o que vamos fazer primeiro Vamos então ao nosso projetinho Continuar Gente, a vantagem desses suportes De antena Que tem a regulagem aqui, ó Você põe na parede, ó Regula onde você quiser, ó Tá vendo? Olha lá Ficou indo aqui, ó Poupou pra baixo Poupou pra cima E essa ponta aqui também Tem uma regulagem aqui Você pode ir pro lado, pro outro Pra cima e pra baixo Eu vou tirar o solto dos parafusos E mostrar pra vocês como é que é Gente, aqui, ó Ele vai pra um lado e pro outro Você pode ir pra onde você quiser, ó E essa aqui também gira Pra um lado e pro outro assim, ó Viu? Isso aqui vai ajudar muito no nosso projetor Nosso suporte para o seu projetor Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E tem esses parafusos que vem no DVD Que vem aqui, ó Esse parafuso tem eles Você compra, você pode levar o seu DVD Pra comprar os parafusos Esses aqui, ó Que vai no DVD Pode levar o DVD lá Que o cara enrosca o parafuso certinho pra você Aqui, gente, ó Tá com o DVD já aqui, ó Você vai pôr na parede Olha pra teto como é que fica, gente, ó Pra teto Tem que apertar aqui, senão ele cai Mas olha isso aí Aqui, você vai pôr no teto aqui, ó E vai regular ele aqui, ó Vai ficar perfeito, ó Teto você pode regular pra cá Pra lá, entendeu? Pro teto Você tem que apertar aqui, gente Aí você pode girar pra qualquer lado, ó Pra lá, pra cá Pra cima e pra baixo E pra parede, aqui, ó Você vai colocar na parede Vai regular ele E assistir Tá bom? Tá aí, ó O nosso suporte para projetor Feito com antena de TV Ih, gente Eu acho que não vou ligar ele não Funcionar, você já sabe É só o suporte que eu tô fazendo Pra vocês entenderem Pra teto E pra parede, tá vendo aqui, ó Perfeito, gente, ó Perfeito, ó Tá bom? E também Espero que você Dá um curtido no vídeo Compartilha Se inscreva aqui no canal Ativa o sino pra mais Eu vou fazer mais vídeo pra vocês E sobre a chapa A chapa de fazer carne Vai ser no outro vídeo, gente O outro vídeo que eu vou fazer pra vocês Aqui, a chapa aqui, ó Vou fazer a chapa pra fazer uma carninha Tá bom? Mas é um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês Que senão vai ficar muito longo esse vídeo Eu agradeço a todos vocês Por estar aqui no meu canal Por se inscrever Você que não é inscrito Se inscreve aí, gente Ajuda o meu canal a crescer mais Muito obrigado, gente Até o próximo vídeo E vai curtir o filme, ó Série e cinema, ó Isso aí, gente Valeu Fui Pessoal Eu nem ia fazer o vídeo Do projetor ligado Mas eu fiz aqui, ó Tá vendo? Fiz uma gambiarra aqui A ligação só pra fazer um teste Ele tá assim pra cima Porque ele tá no baixo Tá vendo? Ele tem que ficar mais alto Coloquei no baixo Só pra fazer um teste, ó Aqui, ó Já tá projetando aí, ó A tela eu coloquei no lugar errado também Tá vendo aí, ó Esse aqui é um suporte Que eu fabriquei Pra vocês verem aí, ó Vou apagar a luz aqui Aí, galera, ó Tá projetando Ó Olha lá É só regular, viu? Olha lá pra você ver, ó Vou mexer aqui, ó E regula Olha lá Regula pro lado, pro outro Regula pro lado, pro outro Pra cima e pra baixo Tá vendo? Isso aqui é maravilha, gente É isso aí, galera Muito obrigado Por assistir até agora Eu não ia fazer esse vídeo não Mas eu fiz só pra mostrar Pra vocês Ele funcionando E ele não suporte, tá? Valeu, gente Fui Feita com Antena parabólica A chapa parabólica aí, ó Tá vendo? O que tá fazendo aí, gente? Ó Vocês gostaram? Curte, comenta E compartilha esse vídeo Beleza? Tem mais uma parabólica ali, ó Mas eu não vou fazer outra chapa, não Essa aqui já é o suficiente Comprei as alças Coloquei E tá aí, gente Eu não vou fazer outra chapa, gente Não vou fazer outra chapa, gente Tchau. 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 Obrigado por assistir. Vou fazer uma carninha. E vou colocar para vocês verem aqui. Falou? Bye, bye. Já está pronta a nossa chapa. Olhe. Coloquei as duas alças aqui. Já queimei ela para fazer a carne. Agora se inscreva no canal aí, dá um joinha. Compartilha esse vídeo. Que a chapa ficou excelente Comprei na Shopee Essas duas alcinhas R$4,90 cada uma baratinha Só que eu comprei pequenininha, tinha que ser maior Mas está bom demais Obrigado por assistir meu vídeo E se inscreva no canal Me ajuda aí Vou pôr uma carninha aqui para vocês verem daqui a pouco Fui Agora pessoal vamos fazer o nosso teste Com a nossa chapa de antena Parabólica Essa chapa Disse aqui É a bacia da chapa da Parabólica Vou usar uma linguiçinha Aqui gente Ó Gente vai só um pouquinho Só para fazer o teste Tá bom Vocês veem que funciona pessoal Ó E óleo Olha aí pessoal Olha que maravilha Vou pôr mais perto Para vocês verem Ó Olha aqui Olha que maravilha Nossa antena Parabólica Ó E aqui pessoal Vou mostrar Vou tirar aqui o celular Vou mostrar para vocês Isso aqui ó Isso aqui ó Pessoal É a minha antena Parabólica E esse aqui é o fogãozinho Ó Fogão a lenha Que está aí no meu canal Aí ó Vocês podem assistir o vídeo Eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Ou no final do vídeo Vou deixar o link para vocês Mas está aí pessoal Ó Olha aí gente Olha Olha a nossa Chapa de parabólica Olha aqui Pessoal Ó Esse queimadinho aqui Eu queimei Vai ficar melhor Está vendo Ó Olha pessoal Ó Está vendo que maravilha Vou fazer o macarrão Na chapa aqui Depois gente Essa linguistinha Que é só um teste Pessoal É só um teste Que eu estou fazendo Para vocês verem Tá bom Vou virar aqui E vocês verem Olha que ele está fritando Ó Olha aí gente Olha aí gente Olha aqui Que maravilha Ó Ó Viu Está na lenha Gente Ó Ó Se quiser pôr mais carne Ela cabe muita carne Ó Gente Feita com Antena parabólica A chapa parabólica Aí ó Está vendo O que está fazendo aí gente Ó Vocês gostaram Curte Comenta E compartilha Esse vídeo Beleza Tem mais uma parabólica Ali ó Mas eu não vou fazer Outra chapa não Essa aqui já é o suficiente Comprei as alças Coloquei E está aí gente Se inscreva no canal Ative o sino E Fui Valeu pessoal Vou comer essa carminha aqui Eu e minha menininha Beleza Olha aí Está no jeito Deiesz E aí E aí E aí Obrigado.